Direito do cidadão e dever do Estado. O acesso à informação está assegurado na Constituição Federal de 1988 ao garantir a todos o direito a receber, dos órgãos públicos e seus servidores, informações de interesse particular ou coletivo, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Sejam bem-vindos! Começa aqui mais um Conexão Servidor, hoje dedicado à gestão documental e ao direito de acesso à informação. E que fique desde logo bem claro, só é possível assegurar o pleno acesso às informações com a organização eficiente dos arquivos públicos. Então vamos às perguntas? O que representou a implementação da política de arquivo e gestão documental no Estado de São Paulo? Ao assegurar o direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações, o nosso Estado observa o princípio da publicidade como preceito amplo, tratando o sigilo como exceção. Com isso, fomenta a cultura da transparência na administração pública, ao mesmo tempo em que estimula o controle do cidadão das ações públicas. Com esse propósito, o Decreto Paulista 58.052 reconhece que a implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos é condição necessária para assegurar o direito fundamental de acesso. Couve assim ao Arquivo Público do Estado de São Paulo formular e implementar a política estadual de arquivo e gestão documental. E para garantir essas conquistas, essa política de tratamento da informação e promoção do acesso é integrada por uma estrutura basilar composta de uma comissão de avaliação de documentos de acesso, de um eficiente sistema informatizado unificado de gestão arquivística de documentos e informações, dos diversos serviços de informação ao cidadão e serviços de protocolo e arquivo localizados em cada um dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Como o cidadão pode solicitar informações com base na lei de acesso? O serviço de informações ao cidadão de cada órgão e entidade do Estado é a porta de entrada para os pedidos de informação. O cidadão pode fazer o seu pedido diretamente no órgão ou entidade detentora da informação que lhe interessa, pessoalmente, por e-mail, telefone ou carta, ou encaminhar sua solicitação pela internet através do sistema integrado de informações ao cidadão, o SIC-SP. Todos os pedidos de acesso à informação ficam lá registrados, independente do meio que foram pedidos e o cidadão ainda pode acompanhar o andamento. Qual é o prazo definido para que a demanda seja atendida? A informação disponível será fornecida imediatamente. Aquela que exige busca e pesquisa, sistematização ou consulta a outros setores e departamentos deve ser atendida no prazo máximo de 20 dias. Excepcionalmente, esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias, quando necessário, dadas as justificativas do órgão ou entidade envolvida. O cidadão pode recorrer se a informação solicitada for negada? Sim, se o pedido não for atendido ou se o acesso aos documentos, aos dados e informações for indeferido, o interessado poderá interpor recursos, em primeira instância, diretamente ao órgão e entidade que será respondida pela autoridade hierarquicamente superior. E nas demais instâncias, tanto a Ouvidoria Geral do Estado, como a Comissão Estadual de Acesso à Informação. Qual é o órgão responsável por orientar os serviços de informações ao cidadão no Estado de São Paulo? A integração sistêmica dos serviços de informações ao cidadão no Estado está sob a coordenação da CAC, da Central de Atendimento ao Cidadão, uma unidade do Arquivo Público do Estado. É a CAC também que orienta e capacita as equipes dos demais órgãos e entidades públicas para o desempenho dos serviços de informações ao cidadão e para a utilização do sistema SIC-SP. Além disso, orienta o cidadão que não sabe a qual órgão ou entidade encaminhar seu pedido de informação. E se você quiser obter mais informações ou alguma orientação sobre os procedimentos para acessar o sistema, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão. Este programa fica por aqui, mas a nossa conexão continua ativa. Inscreva-se em nosso canal. Até mais! Inscreva-se em nosso canal.